Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer cidadão, em qualquer estado que você vai, independente da renda, o que o Brasil precisa? Eu te falo, nove em cada dez brasileiros vão falar, ah, educação é o que a gente precisa, educação é educação. Além da formação das pessoas, a Fundação também tem essa grande contribuição, que é mostrar, de fato, que é possível. Realmente, se você quer, você consegue, se você se esforça, você chega lá, principalmente se você teve uma bolsa e precisava muito, isso faz uma diferença enorme. É você saber que existem brasileiros que estão fazendo esse tipo de investimento, de estudar para se aperfeiçoar, para voltar para o Brasil e para fazer coisas diferentes aqui. E o propósito é perfeito, eu te ajudo agora e naquele momento, quando você começar a ter sobra, por favor, devolva o que nós lhe prestamos lá atrás. Eu acho que é um contrato dos mais tranquilos e óbvios e fáceis de se honrar do mundo. Eu sabia que se eu me desse bem e trabalhasse e conseguisse devolver, eu ia estar ajudando um outro e era uma coisa, vamos dizer, alimentando a outra. Funciona meio que uma corrente do bem, porque a partir do momento que você recebe ajuda, orientação, suporte, você usufrui dessa rede, te gera uma vontade muito grande também de você doar, de você poder contribuir. Eu sou muito realizado com o que eu faço hoje, não teria chegado até aqui sem a fundação estudar. Quando eu entrei, eu lembro que a gente tinha mais ou menos uns 400, 500 candidatos por ano. Hoje são 6 a 7 mil aí cada ano. A gente tem muitos exemplos na fundação de pessoas extremamente bem-sucedidas que são histórias verdadeiramente inspiradoras para os novos bolsistas. A fundação, ela realmente é um ambiente que te motiva, que te dá força. E cada vez que você está, quanto mais perto da fundação, eu me sinto mais motivado, com mais vontade de fazer e mais vontade de correr atrás e o sonho aí de construir um Brasil melhor. São todos sonhadores, né? Sonhador conecta com sonhador. Conecta com sonhador. Nesse esforço nosso, de mesmo depois que eles terminaram os estudos, de continuar dando para eles uma oportunidade de aprenderem mais e de conviverem com os outros bolsistas. Mas eu acho que esse trabalho que está sendo feito na fundação é espetacular, né? Quer dizer, o que... Pessoas em volta e procurando manter esse clima favorável, pessoas contribuindo. Então, isso é fundamental. Gente boa ou talentos trabalhando juntos vão fazer alguma coisa grande ou significativa. Tchau. 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 Tchau.